Olá meus irmãos, a paz do Senhor. Neste momento nós estamos saindo daqui do tempo sede da Igreja Assembleia de Deus de Urupema para irmos a um culto. Nós vamos aqui caminhar praticamente uns 12 quilômetros, vamos um pedacinho de estrada de asfalto e o resto tudo estrada de chão. Então nós queremos convidar você neste momento para nos acompanhar neste roteiro. Vem com a gente. Parei aqui para mostrar aos irmãos do que sobrevive a nossa cidade. Aqui o forte é a plantação de maçã. Agora nós estamos no mês de agosto e no mês de agosto não tem mais maçã. Eu queria que vocês vissem, esse aqui é um pomar de maçã. Esse pomar ele não está morto, ele está vivo, mas agora está no que eles chamam de dormência. Então nesse período, é um período onde que quase não há serviço. Daqui a alguns meses então vai começar o que chamamos de poda e aí depois então vem as flores, as folhas e aí depois vem a maçã. Mas nesse período agora de agosto até o mês de setembro, outubro, há uma certa dificuldade aqui em nossa cidade. Apesar de uma paisagem muito bonita, mas é isso que a gente está vivenciando. Muito bem meus irmãos, agora nós saímos da estrada principal. Nós podemos ver que aqui já começa a ficar mais difícil passar por dentro de águas. Mas eu queria mostrar para vocês também, esse aqui para quem não conhece é o vime. Ele é extraído aqui também, nós temos lá atrás, se você conseguir observar bem lá atrás, nós temos algumas plantações de vime. É também uma forma de renda, mas também não tem muito aqui. E o que tem, o pessoal aproveita e tirar para poder vender. Vende num preço também bem inferior, porque depois é levado aos produtores, que vão fazer todo o tratamento para daí poder fazer aqueles móveis de vime. É muito comum também nós entrarmos em áreas onde existem essas porteiras, essas cercas. E às vezes existe uma, duas, três porteiras onde a gente vai abrindo e vai passando. Muito bem meus irmãos, depois de nós caminharmos aí 18 quilômetros, porque dá 12 até ali no centro da Boçoroca. Mas aqui nós temos mais 6 quilômetros. Nós chegamos então aqui nesta garagem, aonde será a área que nós vamos realizar o culto. Já está aqui a irmã Bernadette, essa aqui é a dona da casa onde nós vamos fazer o culto. Temos aqui o evangelismo Adair, a irmã Eusí e alguns irmãos que já estão chegando. Daqui a pouco nós vamos realizar um grande culto aí e vai ser uma benção. Deus abençoe a todos. O mundo é a nossa prioridade. Cuidar dessas pessoas é a nossa missão. Mas o mundo é muito grande. Buscamos recursos para que nenhum desses sonhos sejam interrompidos. Podemos ajudar com muito pouco, mas que pode significar tudo para quem não para de sonhar. Seja o mantenedor de um de nossos projetos.